Fala aí galera, aqui quem fala? E no vídeo de hoje estamos aqui jogando Dinosaurade Mobile E não estamos só sozinhos aqui, estamos com o titio Fala galera, tudo bem com vocês? Bom né, a gente vai fazer uma série de manada de Sauropods Aqui o Ender, Ender Primeiro a gente vai se achar, que eu nem te achei ainda Ender Aqui ó Como é que é aquele negócio pra eu ver onde você, onde o nome das pessoas, onde elas estão? Se sente cold Tô gravando Ender Vira Sauropods Pô, eu tô aqui perto do vulcão Vira Sauropods Perto do vulcão? É, vem pra cá, pra perto do vulcão Pera aí Pô, esses herbívoros eles ficam com fome bem rapidinho né? É, vira camara então Meu tio tá perto do vulcão Meu tio tá perto do vulcão Agora sim, cara Agora sim, cara Cadê o vulcão? O vulcão tá aqui Nossa, eu sou tão alto que você vai ver tudo de cima E eu tô com outro filhote aqui também É? É, cadê você? Ué Tô aqui, tô em cima do vulcão Não Não Meu Deus Não tô conseguindo te ver aqui não Pera aí que você vai me ver aí Vou aparecer já já Pera aí, olha aí Volta, volta Vira lá Vira pra lá de novo Ai, cara Pera aí, tô vendo soltando o pescoço Fala, cara Pera aí, deixa eu descer pro lado aqui da montanha Tem um outro filhote aí Pera aí, deixa eu comer uma grama aqui De novo, cara Pera aí que o bicho tá com fome Ah, tá Eu tô indo aí Eu dançou muito lento Quando o empreendedor chegar perto de você Eu não vou conseguir chegar a tempo Só que ele é Mesmo esse do leito, ele é forte Tô correndo aí nessa direção Ah, papai Cheguei Tem gente Ai, meu Deus Eu tô com fome Aqui, olha O Wender Ih, cara O Wender Fala aí Tá aí a participação Oi Oi, galera Aqui, meu tio Girando Cá, 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 cá Aqui, meu tio Girando Cá, 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 cá Sim E agora a gente vai pra onde, galera? Bora Pra Vem Vem Chama pra ele Vem Eu preciso de um lago Eu tô com sede, hein Ali tem um laguinho Ali, ó Onde? Ali, né? É Vamos lá, então Beber água Primeiro Porque senão eu vou morrer de sede Também Eu vou quase aqui Quanto a sede Nossa A fome e a sede abaixam muito rápido É Vamos Meu tio tá com sede Vai, cheguei Cheguei no lago Cheguei no lago Também tô com sede aqui, pelo amor de Deus Cheguei no lago, só não sei beber água Vai É, tem que clicar na água aí Clica na água Tô clicando aqui, mas deixa eu tomar água Aí, agora sim Olha pra eu tomar do água Nossa, esse que eu tô comendo é a Vitória Régio Isso sim Verdade, né? Vitória Régio Pronto, bebi toda a água que eu precisava Olha aí, outro camarassauro Outro Saurópede Tem outro ali, olha Meu Deus Fala aí, meu Deus Vem, galera Só a galera do pescoção Ali tem outro aí Que você tá vendo ali? Tô vendo Oi, o carinha tá falando oi Oi Me adopta Ok Acho que ele é Meu Deus, cara É uma infestação O cara tá brigando aí, ó Quem? Ixi Esse outro aí Que é de outra espécie Pera aí que eu preciso comer Vou comer e vou dar comida nessas... Essas gramas aqui pra cima No outro lado Comer aí, comer aí Vou comer aí, vou comer aqui Meu Deus, é só o pescoção aqui Come, 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 come Oi Gente, eu vou falar uma coisa Ontem não deu pra gravar vídeo Porque Naquele vídeo lá Da manada de Saurópedes Que eu queria fazer Esse vídeo aqui Que eu queria fazer Ontem Ele ficou muito ruim, né Agora tá bem melhor Só que Aí Quando eu fui gravar o outro vídeo De Adopt Me Não deu certo Porque Tava sem armazenamento Então, né Agora a gente gravou Meu Deus, tá tudo brigando Aí alguém falou Cuidado pra não me pisar, gente Gente, vi Manda o cara Bateu no caro ali Meu Deus Ei, tem um cara aqui perto de mim Que eu acho que ele vai querer me matar Sai Meu Deus, meu Deus Eu vou morrer Eita, matei Ai meu Deus Tem um monte de bicho aqui Vem cara, vem logo Ele matou o Ender Ele é traidor É você que tá É você que tá aí É, né É, eu sou o grandão aí, ó Cuidado pra não ser pisoteado Cadê o Ender? Eu acho que o Ender tá vindo pra cá Acho que é ele ali, olha Deixa eu ver aqui João João Ele falou Ele falou Oi, tio do Oi, tio do João Nossa, proteja Ok Cadê onde que ele falou comigo aqui? Ele O Ender Ele falou Pinho Tô gravando Vem, Pinho Legal Tô na forest Não Ele falou que vai desfazer minha amizade Eu adoro Eu adoro Vira Vira Sauropode Me morder Dono Rio Ah, ele vai me morder Caramba, caramba, caramba Socorro Me protege, cara Meu Deus Eu sou tão lento Que eu nem consigo enxergar o cara Pô Pô, cara Me deu duas dentadas aqui Tu não fez nada Acho que eu levei dano aqui Me protege, cara Vem, cara Poxa, cara Me protege, cara Vem cá, vem cá, vem cá Bora atravessar do outro lado ali Bora Meu Deus, passarinho chato, hein, né Passarinho ficando uns bicando todo mundo Matei Ele tá voando aí, travado Morreu Virou bifinho Virou bifinho de passarinho Acho que aquele é o pinhoso, olha Tá vendo aquele Sauropode grande ali? Acho que sim Acho que sim Acho que sim Ele tá indo no servidor, tá? Olha aqui, tá rodando que nem eu Uh 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 Quem é esse aí que tá rodando? É o Ender Ender Fala oi pra ele É Ender mesmo o nome dele? Ender Dragon, é Olha aí, tem outro, gente Meu Deus, eu tô Gente do céu Fala Ender É você, Pinho Fala com ele Vem, bora Atravessar Ai, o meu travou aqui Ai, tô travado Socorro Ele tá travado, meu É o gameplay dele Vai ainda aí que eu vou Eu vou sair e entrar de novo Deu o gameplay Pausade Vai jogando aí que eu vou entrar de novo No celular No celular dele Fala aí, o celular dele é bugado O celular dele é todo bugado Tem um banho aqui Tem um biscoito, na verdade Isso aqui é um biscoito aqui Um biscoito aqui Em qual mapa que eu entro aqui? No... Na Forest Forest Ixi, teve azar Ai, meu Deus Tem um cara já vindo atrás de mim aqui Nossa, pra mim aí você tá rápido, hein? Tô E olha você Pô, você é o grandão aí, cara Nossa, mata o biscoitinho aqui Vem cá, galera Vem cá Não Tô de volta Bora Bora atravessar Tô de volta Tá, vamos lá Soca Só sim Ai, cadê vocês? Ah, tô no lago ali Meu Deus, o meu não tá aqui me batendo Como é que esse cara aí faz pra ser um bonequinho, assim? Sei lá Miguel Sei lá, meu Primo 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 Alguma coisa Olha aí, olha Tem muita gente aqui, meu Deus Olha aí, já tem uma manada, né, mano? Legal, cara Você é o líder da manada? É Eu tô Eu tô com sono aqui, meu Deus Eu tô com uma bainha de sono baixa aqui, meu Deus Dormi aqui Eita, agora eu tô com fome Meu Deus, cara Meu Deus, cara Esse... Mano, será que é porque o bicho é desse tamanho e tem que ter muita fome, é? Né? Tio? Tio? Oi? Só pra que esse bicho é grande aí tem que ter muita fome, é? É, né, mano? Pra mover toda essa carne aí Mas mesmo assim ele é forte, hein? Se um zunguete irando aparecer, eu mata ele com duas patadas Tá Que Sim Por enquanto, né? O quê? O... Amigo No nosso território No nosso território Fio Tamo Tamo aqui, ó Tamo aqui Comando é nóis Obrigado O quê? A desolução dele Eita, Priola Ai, meu Deus O bicho tá me matando aqui Vou morrer Ainda bem que ele atacou Vou morrer Meu Deus Pô, ele me pegou, cara Pô, bicho Pô, bicho Tu deixou o cara me matar Ah, eu não acredito não, cara Nisso Mano, que cara é esse, mano? Ele é um canibal É porque ele é herbívoro Eu também sou herbívoro E tá matando herbívoro Que absurdo Eu vou banir esse cara desse jogo É, cara? Pronto Mas já voltei Meu Deus, cara O cara tá batendo no meu parceiro aqui Pega ele Pega ele Eita, Priola Batindo no meu parceiro Não Meu Deus, cara Estão todos na frente Matou, matou Meu Deus, cara Morreu? Não Não Estou na... Lembra daquele rio? Espera aí Ah, ele se vai me matar aqui Estou no outro lado Eu não tô vendo você É você ali? É, eu tô tentando atravessar o rio Meu Deus, eu tô com qualquer estamina Eu não vou conseguir chegar Olha aí Eu sou lento Eu tô muito chateado contigo, cara Não, eu tô... Eu tava com isso sem estamina, cara Eu tava... Eu era bem lento Como é que eu chegaria Tempo? Dá um tapinha nele Pronto? Toma Nereceu apanhar aqui Toma Apanhando a tua mãe aqui Pô, espalhei do lado do cara aqui, velho Ó, ele me matou Caraca, mano Só porque você é pequenininho, hein? Olha Como é o nome desse cara aqui, bicho? Que eu quero xingar ele Tá morrendo Toda hora Pinho Ó, eu vou espalhar aqui de novo Aí o cara vai me matar de novo Pô, vocês tem que vir pra cá, cara Pra me proteger aqui Desculpa, por favor Tô gravando, cara Vem participar Meu Deus, cara Tô dando briga louca aqui Eu tenho dúvida louca Cheguei, cheguei O cara tava atacando Ufa, né? Cheguei, tô aqui Cadê? Tô aqui, vem Ah, tá aqui embaixo Tô aqui embaixo Tô aqui embaixo Ó, tem mais um girafa-teito aqui Ai, me atacou Me atacou Alguém me atacou, cara Não sei Alguém me atacou Tô com sede, meu Deus Como assim você tá sendo atacado? Ah, o cara tá me atacando aqui, cara Quem? É esse cara aqui? Sei lá, mata alguém aí Só tô de olho Aqui também tem pessoas que estão no computador E eles acabam batendo Eles batem antes de beber água, né? Quando eles estão no computador, né? Que eu acho que... É? Eles vão bater na mãe deles Ai, ai, ai É... Girafa Pronto, já viu Meu Deus Meu Deus, cara Tá tendo uma manada aqui Meu Deus Não sei, eu tô bebendo água É bem da hora, né? Eu tô bebendo água, né? É Não sei, eu fico... Eu abaixo meu pescoço, né? Olha, eu tô girando 19 de real 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 Manada giratória agora Consegue girar também? Sim, olha 19 de real 19 de real 19 de real Se você ficar movendo assim É... Meu Deus, o cara vai morrer aqui De tanto de girar Vai ficar tonto, na verdade, né? Mas é o meu som Olha, tio, de ameaça Mas é o meu som De ameaça, olha Meu Deus do céu Esse é uma... Sei, não é? Sei lá, né? Vai cair na água, velho Isso aí Ai, o cara tá me atacando aqui Quem? Foi tu que deitou aí, né? Uhum Que isso? Tu sumiu Eu tô dentro de você, aí Debra ver minha cabeça aqui Vou esconder aqui dentro Vocês vão ficar acertando em mim Olha aí que bizarro que ficou aqui, ó Pra mim Na minha tela É isso que tá saindo bebê na minha barriga Saiu uma cabeça no meio das tuas costas, aí E agora, o que que a gente vai fazer? Oi gente, alguém falou Ai meu Deus, o cara morreu? Não dormiu E aí, vamos pra outro lugar Sim, bora Bora pra outro lugar Só tem cuidado aqui nessa área aqui Que a gente vai ver Tem muito predador agora Então vamos lá O importante é a batalha Batalhar não A gente não acha que é batalhar Temos que encontrar o Vale Encantado Você conhece o Vale Encantado? Temos que encontrar o Vale Encantado Vem logo, tio, vem logo Agora é a hora do lugar do bicho Que é um predador Tô indo, tô indo, tô indo Ai meu Deus, tem um Coisó pode aqui Não, um estiracossauro Olha aí, olha Meu Deus, cara Que legal, cara Olha, tem um Exatamente igual a mim É, é um frotinho também Bem, ele é uma Uma da Uma espécie Só que bem menor Que legal Vamos fazer uma migração Só tô me cuidando Eita, eu tô com fome Tô com tudo aqui Vamos ficar naquela área Onde tem mais árvores Água Né, ali Então vamos lá Naquela direção Lá Pô, o cara me matou Cadê? Não, você morreu de fome Ah, é? Azar Porra, mancada minha Peraí E agora eu entro pela forest? Não, no Redwoods Redwoods Não, olha pra trás Olha pra trás Vai pra trás Vai na parte de trás Fome, fome Agora é uma manada maceta Aqui Nossa, cara É Então eu tô com muita fome Tô com bem mais fome Do que seis de sono Nossa Manada Tá gigante Cresceu bem mais Só tô Só tô Eu sou o único aqui Girar foto de tanque Por que que ele censurou Quando eu escrevi manada Será que eu acho que você escreveu Uma palavra Tipo Man4 Assim Man4 Assim Acho que você escreveu Foi Ou você pode até separar em sílabas Só que algumas não dá pra separar Bora ver se ele vai censurar de novo Que? Não, agora foi Ele deve ter escutado realmente Não tô ouvindo você falar, não Peraí Ah, então você tá Eu tô falando direto pra ele, né? É, você tá com chat privado, é Como é que eu faço pra tirar isso? Sei lá Poxa, cara Vê aí Não sei não, cara Não sei como Sede aqui, meu Tô com sede Caraca Eu tô da pança aqui Vou beber água também Eu tô comendo é terra Isso sim Agora eu tô com fome Eu vou bem ali comer aquele arbusto É Mas, né, pessoal Esse só foi o vídeo, né? Deixe seu like Ative o sininho das notificações Dê tchau pro pessoal aí, galera Ei, foi legal Foi legal o vídeo da manada, hein? Ficou maneiro Dá tchau pro pessoal aí, galera Tchau, pessoal Valeu Dá tchau Até a próxima manada Até a próxima manada Né? Né? Tchau Tchau, galera Fui Tchau 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 Tchau